E o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso avança na investigação de suposta compra de votos com distribuição de combustível em Vila Rica. Foram apreendidos 99 tickets no valor de 30 reais cada em poder do dirigente no município da Comissão Provisória do PSD, da candidata governadora Janete Riva. A prática do delito, no entanto, ainda não está comprovada e as investigações seguem em andamento. Segundo a Corregedora Regional Eleitoral, desembargadora Maria Helena Povos, na tarde desta quinta, dia 2 de outubro, um cidadão compareceu diante do juiz da 16ª Zona Eleitoral, Ivan Lúcio Amarante, e apresentou um exemplar do ticket, indicando o local onde o ilícito estaria acontecendo. A magistrada também revelou que o dirigente do PSD alegou que os tickets de combustíveis seriam utilizados em atividades partidárias e não estariam relacionados a nenhum candidato. Mais informações em reportagens no portal do Grupo RD News.